Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, gente, pra poder fazer a nossa rotina do dia das crianças, gente. E hoje eu estou aqui com o meu irmão Lucas. Oi! Então, gente, vamos começar. Vamos tomar um café da manhã, bem? Vamos. Vamos ver o que tem de comida, gente. Eu não sei o que tem de comida nessa casa. Meu Deus, gente, um cavalo aqui do nada. Tá, gente. Nosso presente. Isso aí, gente. Comentem aí o que vocês vão ganhar de presente. O dia das crianças. E tá, a gente tem que lavar a mão, porque é por causa do corona, né? Então, tem que lavar a mão, gente. Tá, vamos lavar. Vou comer pizza. Vai comer pizza? Não pode comer pizza de manhã, não. Pode sim. Não pode nada, gente. Não pode comer pizza. Pode. E eu vou tomar refrigerante. Nossa, gente. Tá, eu vou comer... Eu vou beber leite. Nossa, gente, eu bebo leite na caixinha. Gente, estou invadindo a casa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente. Socorro. Meu Deus do céu. Ok, agora... Arrumaram um jeito de invadir a casa. Sim, gente. Cuidado. Tranquem as portas pra não invadirem a casa de vocês. Ai, meu Deus. Será que tem como entrar na geladeira? Não, ele tem sorvete desse lado. Quero tomar. Gente. Tá, eu acho que eu já tomei meu café. Eu também. E agora... Eu vou abrir a janela da casa. Tá, gente. Cadê o fogo? Aqui, olha. Meu Deus do céu, gente. O menino... O menino tá com uma arma. Ele tá tirando. Tá, gente. Vamos abrir. Tá, vambora. Corre, corre. Olha o tanto de inscritos. Um salve aqui a todos, gente. E... Um monte de cavalo aqui embaixo. Hoje a gente vai pra uma fazenda. Depois que a gente ir no mercado. Então, vamos no mercado, gente. Eu vou ir de... Patinete. Gente... Vou pegar o meu também. Isso, vamos. O patinete é muito tudo. Tá, vamos lá no... Né? Deixa eu ver. Vamos no mercado, gente. No primeiro. O mercado é onde? Aqui, ó. Aqui do lado. É pertinho da casa, né, gente? Então... Ah, tá. A gente nem pega no... Nos negócio aqui do... Do patinete. Cadê? Vai. Entra. Entra. Já entrei. Vamos pegar tudo. Doritos. Olha o que você tá fazendo. Olha só. Tô dentro do chão, gente. Tá. Eu vou comprar o Doritos pra poder levar pro... Pra fazenda. Pegar pizza. Sim. Tem como pegar pizza, não? Acho que... Eu vou levar suco. Água, muito importante. Não. É água ou suco isso aqui? O que é? Cadê? Ai, meu Deus do menino. Aonde? Esse negócio aqui, ó. Isso aqui eu acho que é suco. Tá, gente. Ok. Tá, eu peguei suco. Ah, eu vou levar chocolate, né, gente? O principal de tudo. Então, chocolate. Tá, gente. Cadê você? Vem. Aqui. Tá, vamos, gente. Agora a gente vai... Pra fazenda. Vamos na... Na cabelera, né, né? Pra gente... Vamos pintar nosso cabelo. Sim, gente. Eu quero pintar o cabelo. Tá, gente. Eu quero pintar... Deixa eu ver... Hum... Acho que eu vou pintar de... Tá, também vou pintar de verde. Ok. Pintei. Pera. Deixa eu ver. Nossa, gente. Ficou lindo. Olha isso. Ficou... Uma parte. Um cabelo. Ah, agora sim. Ah, pronto. Achei que eu ia ficar com metade do cabelo preto. E a outra metade verde, né, gente? Tá, tá todo mundo pintando o cabelo, né? Mas... Vai, pinta minha unha também. Vamos agora pra outro lugar. Pinta a unha. Pinta a unha. Eu quero rosa. Tá, gente. Agora... Agora a gente vai... Hum... Deixa eu ver. Tomar um sorvete também, né? Porque... Vamos tomar sorvete. Isso aí. Mas é escura essa sorvetria. Sim, gente. Eu ganhei a luz porque eu não tô chegando nada. Tá, cadê? Como que faz? Nossa, minha casinha sumiu. Cadê a sua? Eu nem peguei casinha. Não? Acho que eu peguei. Não sei. Deixa eu ver. Pera. Ué, gente. Eu tinha pegado. Eu quero sabor chocolate. Eu quero... Peguei. Ah, não. Tô clicando errado. Pera. Ah, não. Eu peguei. Gente, talvez tenha esse. Eu peguei o de baunilha. Você pegou de quê? Chocolate. Cadê? Tá, gente. Agora... Aqui. Agora vamos pegar o ônibus escolar, né, gente? Pra gente poder ir pra... Fazenda. Ok. Tá, gente. Calma. Eu dirijo, eu dirijo. Cadê? Pera. Vai, entra antes que... Eu não tenho que ir pra sentar. Ai. Ai, vamos, vamos. Onde que é a fazenda? Ai. É pra cá? Esmagou as pessoas. Ah, deixa eu ver. Pera. É, por aí, eu acho. Ou não, gente. Eu não lembro. Podia, não. Tá, vai. Ali, a fazenda. Ali, ó. Não, não é essa, não. Pera. É aonde? Eu acho que é pra lá. Vai. Vida. Tem uma fazenda aqui. Não, é uma fazenda. Essa foi ainda de podre. Não. Vai, sobe lá em cima. Pra onde? Deixa eu dirigir. Aonde? Ali? Não, ali não. É pra lá. Do outro lado da cidade. É lá? É, vai, vai reto. Isso. Pra cá? Aham. Tá. Tá, vamos. Sobe de novo? Aham, pode ir reto. Eu tô tentando olhar pra onde que é, mas... Eu não tô vendo nada, gente. Não! Não é por aí, não. Ai, meu Deus, eu tô atropelada, gente. Olha só o que eu tô fazendo. Eu tô batendo no ônibus. Sai da minha frente. Vai, vira. Aí, vai. Pronto. Ok. Tá, gente, deixa eu ver onde que eu tô fazendo. Vai pra aí. Agora, vira pra... Pra cá? Não, não, pro outro. Ai, meu Deus. Gente, a boca não sabe dirigir, não. Tá, continua. Vou ficar atrás de mim. Ah, vira, vira, vira. Vira. Pra cá? É, pra lá. Tá, é por aí mesmo. Vamos indo. É aqui? Ah, é aí, é aí. Tá, gente, agora... Vai, vamos puxar aqui mesmo, ônibus. Tá, vamos pegar os cavalos e vamos passar uma corrida. Cadê os cavalos? Eu acho que aí não tem cavalo aí, não. Tá, vou falar corrida. Pera. Qual é a gente? Porque eu não consigo subir no cavalo. Peguei um cavalo. Ué? Como sobe? Ah, subi. Tem que clicar no negócio. Vai, cadê a... Corrida de cavalo. Eu te escrevi errado. Tá, gente, agora... Tá, vamos lá. Aqui, ó. Vim aqui, ó. Aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó. Olha o cavalo da menina. Olha, gente, o cavalo branco. Gente, a menina é rica. Cadê você? Aqui. Ah, tá, você tá ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos chamar todo mundo. Quem ganhar, ganha um sorvete. Pera, quem chegar... Na onde que pode chegar? Na sorveteria. Hum, acho que... Não, no mercado. Ah, tá. Quem chegar no mercado, ganha... Pera, gente, eu tô escrevendo tudo errado, gente. Meu Deus do céu. Tá, ganha um... Sorvete. Gente, olha só os inscritos. Pela primeira vez, eles estão organizados. Sim, gente, eles estão do ladinho, olha só. Tá, ó. Pera, gente, eu vou contar. Ok. Ok, gente. Tá, pronto. Tá, um, dois, três. Ó, pera. Um... Dois... Dois... Três... Já... Corre, 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 corre. É onde? É no mercado ou na sorveteria? É no mercado, no mercado. Tá, gente. O mercado é pertinho. É ali na frente. Sai, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Não, não. Não, não. O Kawashi tá ganhando. Pera. É aqui? Não, o mercado não é aí, não. Não, não é aqui, não. É onde? Aqui, o mercado. Ah, a menininha ganhou. Ah, a menina ganhou. Sim, a menina ganhou. Meu Deus, tem um monte de casal no mercado. Então, né, gente? Ai, meu Deus. Olha, ela ganhou, gente. Então vamos dar o sorvete pra ela. Mas eu acho que não tem como. Cadê? Pera. Será que tem como dar o sorvete? Eu acho que não. Tá, ok. Vou tentar dar o sorvete pra ela. Ah, tem como dar o sorvete, sim. Tem sim, tem sim. É só pegar. Ai, volta aqui. Volta. Pera. Aqui, pera. Ela tá aqui. Deixa eu ver se eu dei o sorvete. Ah, ela aceitou, gente. Aí, a vencedora do sorvete. Ganhou o sorvete. Então, gente, esse foi o vídeo. Essa foi a nossa rotina de duas crianças. E um salve pra todos os inscritos, gente. E tchau. Tchau.